O governador Romeu Zé me encaminhou no início da semana, é bom lembrar que hoje não é terça-feira, hoje é sexta-feira. No início da semana, o governador, através de sua assessoria, porque ele está na Europa, ele está em Tóquio ainda, não sei se já foi para a Europa, mas o fato é que o governador mandou uma carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo ajuda do senador numa intermediação com o governo federal, para que a União acate o regime de recuperação fiscal de Minas Gerais. E aí o Rodrigo conversou imediatamente, respondeu que iria tomar essa providência, conversou com o presidente Lula e recebeu um bom sinal, o presidente está receptivo a conversas. Só que o Rodrigo Pacheco recebeu ontem a visita do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, do deputado Luiz Fernando Faria, que representa 53 deputados federais, recebeu o líder do governo na Assembleia, recebeu a oposição do governo também na Assembleia, tudo junto, todos eles num pacote só, e ainda o ministro Alexandre da Silveira, que é de Minas Gerais, das Minas Energia. Todos eles achando que aquele documento de RRF, ou R, recuperação fiscal, é encaminhado pelo governo Zema ao governo federal, não é legal. Por esses termos aí, Minas Gerais vai ter problemas no futuro e não vai resolver o presente. E aí depois do evento, o senador Rodrigo Pacheco deu uma entrevista coletiva e a gente acompanhou, e nós tiramos alguns trechos sobre o que ele andou falando. Ele disse, por exemplo, Minas está recorrendo ao regime de recuperação fiscal, mas foram identificados alguns problemas. O que nós discutimos aqui, em termos de ideias, é que, embora se apele nesse momento para um regime de recuperação fiscal, o que se identifica num regime dessa natureza, primeiro, é um profundo sacrifício ao servidor público de Minas Gerais. O congelamento de salários, a não recomposição, um sacrifício enorme de carreiras que já estão um tanto sacrificadas. Além disso, a venda de ativos do Estado, ou seja, a pressa em se vender ativos, como a Codemig, a capitalização da Semig, de Copasa, que, obviamente, acaba sendo um sacrifício. Não só àqueles funcionários dessas empresas, mas a toda a sociedade de Minas Gerais que vê uma riqueza sua sendo vendida para poder pagar a dívida. E o pior, todo esse sacrifício para se chegar ao fim desse plano de recuperação fiscal com uma dívida superior a 200 bilhões de reais. Essa que é a realidade. Então, a respeito disso, ele falou, ao invés de sacrificar o futuro das gerações, temos que encontrar algumas alternativas para resolver. Ele encou pelo menos três delas. A ideia é de que, ao invés de nós empurrarmos o problema para as futuras gerações de Minas Gerais, nós possamos ter, nesse instante, todo esse sacrifício em torno do pagamento efetivo da dívida. Isso significa dizer que, considerando uma dívida da ordem de 160 bilhões de reais, um primeiro ponto, nós não podemos abrir mão da rediscussão do valor da dívida. Como ela chegou a esse patamar? Qual o índice de correção? Se isso é equilibrado? Se isso é razoável? Se isso é lícito e legal? Toda essa discussão precisa ser feita. Mas, obviamente, é uma discussão que leva tempo. E aí, a aferição disso leva tempo e a negociação agora tem que partir da premissa de que nós devemos 160 bilhões de reais para a União. Sem prejuízo de uma discussão futura sobre a avaliação disso que possa remeter para algum tipo de desconto do saldo devedor dessa dívida. Então, fixada a premissa de que nós devemos 160 bilhões e que isso pode ser discutido e que deve ser discutido, qual a forma de pagarmos isso? E aí, lembrarmos que Minas tem, de fato, ativos. Minas tem os ativos empresariais, inclusive da Codemig, sobretudo o Unióbio e a exploração dele em Araxá, que é um ativo muito considerável, que deve ser valorado dentro do que realmente ele vale, sem uma subvalorização e essa é uma pretensão que nós devemos ter nessa negociação junto à União. Ou seja, a União está disposta a receber esses ativos como parte do pagamento, pagando por eles um preço justo? E aí entra um outro ponto também defendido pelo senador. É a questão dos créditos do Estado. O Estado também tem crédito na União. Segundo ponto importante, o Estado de Minas tem créditos, créditos que possam ser também dados à União. Há um desses créditos, que é a discussão da ação judicial em face das empresas que geraram aquele colapso e aquela barbaridade em Minas Gerais, que são créditos que o Estado certamente terá, seja por uma decisão judicial, seja por um acordo. Esses créditos podem ser cedidos à União com compromisso de reversão do proveito deles exclusivamente para o Estado de Minas Gerais? A União está disposta a fazer isso? É também um questionamento que nós devemos colocar à União sobre a disposição da União receber isso como crédito para pagamento da dívida com o compromisso de reversão ao Estado de Minas Gerais daquilo que foi objeto desse acordo. Lembrando que o acordo só existe em razão dos danos causados no Estado de Minas Gerais. Obviamente que o proveito dele deve ser exclusivamente para o Estado de Minas Gerais. E finalmente, ao fim e ao cabo, o senador defendeu uma espécie de encontro de contas, ou seja, o que a União tem para receber e o que Minas também tem para receber, para ver se equilibra um pouco esse jogo, essa dívida aí. Terceiro, assim como há muita boa vontade do Estado brasileiro em resolver problemas de contribuintes privados, como há com o Refis, como há com as transações tributárias, como há agora recentemente com o projeto do CARF, que prevê desconto de juros e multas para pagamento da dívida, há disposição da União também de um programa que possa favorecer os Estados da Federação, não só Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, que passam pelo mesmo problema. Há essa disposição que, considerando o grande esforço do Estado em dar ativos, em ceder créditos, em querer pagar, que possa ter um abatimento, assim como se faz em relação a contribuintes de um modo geral, essa também é uma proposta que eu considero absolutamente justa, honesta, para poder se prever que o saldo após a dação em pagamento de ativos e de créditos, possa esse saldo ser objeto de uma redução para pagamento num prazo de 10 anos, algo que é possível o Estado fazer pagando uma parcela, que seja uma parcela possível de ser paga. Dois dados chamaram a atenção nessa entrevista do senador Rodrigo Pacheco, Marcelo. Primeiro, ele falou, essa é uma negociação de Estado e não de governo. Ou seja, não é o governo de Minas atual que vai resolver o... O que está em jogo é o Estado de Minas Gerais, não a situação do governo. E segundo, que é o ponto mais técnico, que é mais claro, quem vai dar a palavra final sobre isso, caberá ao presidente Lula em aceitar e ao governador Romeu Zema em assinar. Então, por todas essas negociações, elas podem andar, mas a palavra final caberá aos dois chefes de executivo. Se Zema também não quiser aceitar esses termos, ele tem autonomia, porque ele é o governador de Minas. Exatamente. Se o governo federal não aceitar o sistema, também tem essa autonomia, porque é uma dívida que o Estado tem. Mas o fato é que é preciso, nesse momento, boa vontade para se encontrar um ponto comum que resolva, porque senão Minas perde muito a sua capacidade de endividamento, Marcelo.